O que é o treino de foco? A pessoa já conhece o exercício, mas é um detalhe ou outro que pode contribuir para o seu treinamento. Então, vamos lá, Jefferson, a posição básica inicial, né? Então, aqui o Jefferson vai deitar sobre o banco, depois o dorsal. Vai segurar o peso sobre as mãos. Vai manter o cotovelo estendido, que muita gente chama de blober reto. E vai executar o movimento de flexão e extensão do ombro. Agora, Jefferson, a flexão do ombro e a volta do movimento e a extensão do ombro. Quando ele desce, a fase excêntrica do movimento, quando o Jefferson sobe com o peso é a fase concêntrica do movimento. Então, fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Que grupos musculares nós estamos atuando aqui? Fortemente o latíssimo do dorso. O peitoral maior, principalmente a porção externo-costal, principalmente de baixo. Pega e pega forte também nesse movimento, principalmente nessa questão. O tríceps braquel na porção longa. Nós vamos exemplo, o tríceps braquel, sim, o tríceps braquel, sua porção longa que também cruza a articulação bilateral e é um extensor do ombro. Já que na fase concêntrica, vejam bem, a gravidade, segura um pouquinho que o Jefferson vai te ajudar. A gravidade é que tem um ram, eu acho, e o Jefferson está sustentando essa posição. Então, a fase concêntrica vence a gravidade e a fase excêntrica se deixa descer pela gravidade. Então, a porção longa do tríceps braquel também aduce. Como as escápulas também atuam em adução e adução, o serrátio anterior também tem uma participação bem significativa nesse exercício. Serrátio anterior. Jefferson, pode levar um pouquinho aqui. Agora nós vamos só posicionar os membros inferiores. Vejam bem, pessoal. O posicionamento do Jefferson, os membros inferiores dele aqui, traz uma relação muito forte com a coluna vertebral. Então, algumas pessoas que já apresentam hipernordose lombar deveriam optar por essa posição dos membros inferiores ou para uma posição dos membros inferiores que estarem mais flexionados. Dessa forma aqui. Então, nós vamos mostrar agora o que isso ocorre sobre a coluna vertebral. Principalmente para um praticante iniciante, principalmente se esse praticante iniciante tem a presença de um postural de hipernordose lombar. Ou uma hérnia viscal, ou algum problema na região lombar que faz com que gere dor nessa região e fragilize a coluna vertebral. Então, é importante assumir essa posição. Porém, essa posição também tem alguns detalhes problemáticos que nós vamos colocar para vocês. Então, o primeiro pé no solo do Jefferson. Vai de novo lá, então. Isso. Primeiro, com os pés no solo, eu vou tentar agora buscar durante a execução do Jefferson, que vocês podem perceber como acentua o exercício. Ele força uma acentuação da mordose lombar. Tanto é verdade que a mão agora consegue se posicionar abaixo da mordose lombar do Jefferson. Pés em segundo banco. Com os pés em segundo banco, já gera uma melhor adequação da mordose. Não acentua-se tanto a mordose lombar quanto o posicionamento anterior. Mas ainda há uma acentuação da mordose lombar. Cruza as pernas e flexiona o meio quadril. Nessa posição agora, pessoal, se nós observarmos bem, a coluna lombar do Jefferson, ela não sofre uma hiperextensão acentuada e uma acentuação da mordose lombar acentuada. Então, essa posição é uma posição que tende a proteger, em termos de postura da mordose lombar bem mais do que a outra posição, onde o Jefferson estava com os pés no solo. Bota lá, já funciona. Duas repetições aí, como sabe pessoal? Aonde, nessa posição, nós podemos notar que acentua e acentua fortemente a mordose lombar. Então, a sugestão do treino em foco é que você pode usar com os pés no solo, você pode usar com os pés em cima do banco ou ainda com o quadril fletido. A diferença é que com os pés no solo e afastados, você vai ter uma grande estabilidade corporal, por exemplo, no exercício. Com o quadril fletido e os joelhos fletidos com as pernas cruzadas em cima, como foi aquela última posição que nós mostramos, essa posição. Você protege mais, mantém o alinhamento mais natural, vamos dizer assim, na coluna vertebral, evitando a extensão. Porém, a instabilidade do exercício cresce muito, já que você não tem a proporção de usar os pés afastados como estabilização do corpo. Então, os pés é um forte fator de estabilização. Quando nós fletimos no quadril, então, nós perdemos essa estabilização para conseguirmos alinhar melhor a coluna vertebral. Então, é uma questão de custo-benefício. Você tem que analisar para a sua condição, para o seu treinamento, o que se torna melhor em termos de execução. Fato é, se o quadril fletido se perde em estabilidade, nós vamos colocar agora, para vocês verem, uma outra forma de execução para você poder adaptar, por exemplo, o pillow ou qualquer outro aparelho e posicionar os pés de uma forma mais elevada com o quadril fletido, como vocês podem ver agora na imagem, onde vocês vão conseguir uma grande também estabilidade e um alinhamento adequado da coluna vertebral. Então, esse é o primeiro ponto do exercício pulouro, a estabilidade e o posicionamento dos membros inferiores para a proteção impedir que a coluna vertebral interestenda de forma acentuada, principalmente para o indivíduo iniciante ou aquele indivíduo que apresenta algum problema de coluna vertebral. Bom, essa é a discussão sobre a estabilidade do exercício e o posicionamento do membro inferior. Agora nós vamos analisar a execução para membros superiores e os anos de trabalho e os cuidados que nós temos que ter. Então, de novo, o Jefferson vai executar para nós podermos analisar. Vejam bem, durante a execução, se o Jefferson não trouxer o movimento até a verticalização, ele vai ter forças elevadas sobre o cotovelo e ovo. O que que é isso? A carga está projetada na vertical, mas não está gerando um braço de lavanda significativo nos músculos que estão atuando, principalmente os latíssimos do dorso e peitoral, que são os dois músculos mais fortemente envolvidos, embora ainda tenham trabalho sobre tríceps brachial na sua força longa. Então, a ideia é não vir até a posição verticalizada dos membros superiores, pois nessa posição é um ponto relativo de descanso, onde se alivia fortemente a carga tensional sobre o latíssimo do dorso e peitoral maior, devido a projeção vertical do vetor de semigravidade que está sob a articulação do ombro, sob a articulação do ombro. Então, Jefferson executa lá. Por exemplo, a ideia ideal é que você venha até o ponto de não verticalização e volte em movimento para ganhar em termos de esforço tensional. Eu me peço que venha até o ponto de descanso do dorso. Venha até um determinado ponto e já executa. Isso é uma forma interessante para buscar maior carga tensional, sem vir até a verticalização completa dos membros inferiores. Aliás, dos membros superiores. Um outro ponto importante, então nós analisamos a fase concêntrica do movimento até onde finalizar a fase concêntrica do movimento. Mas um outro ponto importante é até onde podemos ir na fase excêntrica do movimento, quando se desce da fase descendente. A fase excêntrica é uma flexão do ombro. E a flexão do ombro nós expomos em ângulos excessivos, expomos o músculo supraespinhoso do manguito rotador a uma posição inadequada e relativamente perigosa quando se faz em amplitude excessiva. Então, eu vou pedir para o Jefferson aqui executar de novo para nós podermos considerar isso. Então nós estamos em uma fase descendente. Essa fase descendente tem que se ter cuidado para não se exagerar demasiado. Para não se exagerar demasiado nessa fase descendente mantendo também os cotovelos próximos. sem buscar abrir lateralmente os cotovelos, por isso que vai fazer uma rotação do ombro. Então a ideia é, desça até um ponto adequado sem exagerar na fase descendente. Pode ser, Jefferson. Isso. Sem exagerar na flexão do ombro na fase excêntrica e na fase concêntrica não vir até o ponto relativo de descanso tensional da musculatura devido aos vetores de força. Dessa forma, nós entramos em ângulos de trabalho para flexão e extensão do ombro não muito elevados, mas em ângulos de trabalho que é uma coquinha de absoluto. Em ângulos de trabalho com maior eficiência e maior segurança. Esse é um ponto importante do trabalho. Eficiência e segurança. Então nós trabalhamos em ângulos onde há uma carga tensional sobre a musculatura envolvida bem forte. Obviamente vai depender da qualidade que você está usando. mas também prevenimos pontos onde se alivia essa tensão, que é a fase vertical, verticalização, e a fase final da flexão do ombro. Quando se horizontaliza o movimento do ombro, nós também procuramos evitar esse movimento devido ao supraspiroso. Então são cuidados importantes do membro inferior para estabilizar e cuidados importantes do membro superior também para a execução. Um outro ponto importante para nós analisarmos é se o cotovelo estará estendido ou se o cotovelo estará flexionado. Estendido, o pessoal normalmente chama de pullover reto e com o cotovelo flexionado normalmente a 90 graus com o pullover quebrado. Então de novo aqui o Jefferson vai executar para a gente analisar alguns detalhes aqui. Agora você pode fazer com o cotovelo um pouco mais acentuado a flexão. Então nessa posição o braço de alavanca tensional ele é menor. E como o braço de alavanca tensional ele é menor, no momento se usa barra também para executar para não passar com o peso tão próximo da face, do rosto. O braço de alavanca menor permite um trabalho tanto que flexão do ombro até mais acervado, por isso cuidado para não exagerar, quanto o uso de maquilagem maior. O braço de alavanca menor, devido a flexão do cotovelo, permite e gera uma menor tensão muscular. Permitindo um aumento no peso. E isso deve-se ter muito cuidado porque também permite uma flexão maior no cotovelo, flexão maior no ombro. Mas cuida muito disso para não ir em um ponto limite, um ponto limite virigoso para o ombro. Então não descer devaziadamente também, tanto no pullover quebrado quanto no pullover reto. Tomando sempre cuidado, a atilagem tem que ser ajustada porque muda o braço de alavanca, muda a intensidade. Normalmente, o pullover reto, o pullover quebrado, você tem que aumentar um pouco essa intensidade e aumentar um pouco essa atilagem. O posicionamento do outro membro inferior é o mesmo. Agora vamos fazer um corte e mostrar para vocês uma outra variação sem usar completamente o banco. Nós vamos posicionar somente o dorso do Jefferson sobre o banco para a execução. Bom pessoal, essa aqui é a variação que nós tínhamos comentado com vocês. Uma posição em que somente a região do tórax está sobre o banco e os membros inferiores agora estão sobre o solo. Mantendo essa posição, nós exigimos mais a musculatura estabilizatória. A musculatura que trabalha em isometria para manter a posição estável do corpo durante a execução. Membros superior e a execução são os mesmos detalhes que eu já havia comentado anteriormente para vocês. É uma variação, uma variação interessante e muita gente prefere essa variação do que as outras variações em cima do banco. É um trabalho um pouco mais complicado, né João? Porque você não consegue concentrar a ativação muscular só em latíssimo e peitoral. E você acaba dando uma instabilidade para o seu corpo por não estar totalmente em cima do banco. Você acaba dissipando um pouco a concentração do trabalho muscular em latíssimo e tendo que concentrar a região estabilizatória do corpo. E junto também com o trabalho de pernas que você tem que fazer para manter uma estabilidade adequada. Você tem que concentrar para manter a estabilização e ainda assim fazer o trabalho dinâmico com o peso. Então se você está passando do nível de intermediário, avançado, pode começar a pensar em dar uma notificada na intensidade do seu exercício fazendo essa variação. Tirando um pouco da estabilidade do banco, dando um estímulo um pouco diferente do seu treino. Pensando também, talvez Jefferson, naquele pessoal que quer gerar um gasto de trabalho bem excessivo durante o treino. Para contribuir no processo de emagrecimento paralelo. É uma boa pedida. Já que envolve outros grupos musculares e acaba consumindo mais energia do que o quilômetro que nós tínhamos mostrado antes do banco. Uma variação interessante. Bastante interessante. E você com certeza vai sentir isso que a gente acabou de comentar. A diferença que você vai sentir com a mesma atelagem, a mesma técnica de execução, muito mais intensamente o exercício. Exatamente. Então é isso, Jefferson. Isso aí. O treino de foco se despede hoje. Grande abraço pessoal e até a próxima semana. Abraço. Então, o ideal da execução, além da estabilidade corporal que eu passei antes, é evitarmos uma extensão completa do cotovelo. Vejam aí. Eu evito uma extensão completa do cotovelo e volto a flexionar. Trazendo o aldero até a altura do meu peito. Com uma flexão do cotovelo bem significativa, volto, não estendo completamente e executo o movimento. Isso.